Fala Cubers, tudo certo? Bom, meu nome é Laura e no vídeo de hoje eu vou fazer um review e testar junto com vocês os mais novos lubrificantes da Cuber Brasil. O Vita, eu já testei ele, inclusive eu até fiz um Reels lá no meu Instagram, aliás, se ainda não me segue, o link vai estar embaixo na descrição. Ele é um lube que promete uma ultradilidade e o que ele promete, gente, ele cumpre, é real, muito, muito bom. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje, né? E esse lubrificante eu recebi hoje, né, que é o Venom, que é o lubrificante que promete um controle extremo. E eu vou estar testando ele junto com vocês, e que eu ainda não testei, né, como eu disse, eu recebi ele hoje, tô bem ansiosa pra testar. Então é isso, antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aí embaixo, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E agora sim, bora pro vídeo. O lubrificante Venom é uma novidade que eu recebi da Cuber em primeira mão, ele ainda não está disponível no site, também não tem previsão de estar disponível. Eu acredito que essa semana agora, na primeira semana de setembro, ele já esteja disponível lá pra vocês, tá? Mas enfim, o lubrificante vem nesse potinho aqui, muito bonito, tipo de acrílico, sabe? Enfim, aqui na tampa é escrito lubrificante profissional para como mágico, e ali embaixo o controle extremo. O titulozinho aqui, ó, o nome dele é Venom, ficou muito, muito bonito. Junto com o Lube, acompanha uma pazinha pra você poder espalhar esse lubrificante na peça, né? Porém, como eu disse, é uma novidade em primeira mão e ainda não chegou às pazinhas. Então, pra eu fazer esse teste aqui com vocês, eu vou estar utilizando um cotonete, né? E é isso. Já o Vita é um lubrificante que promete uma ultra agilidade. E como eu disse pra vocês, eu já fiz os testes dele, inclusive eu postei lá no meu Instagram. E ele está mais do que aprovado, o que ele promete, ele cumpre. Ele é a base d'água, tem um cheirinho super agradável. Ele vem nessa cor azul, muito bonita também. E é isso. Então, bora lá fazer os testes. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o Venom, que é um lubrificante que eu tô super ansiosa pra testar. O Vita, eu já fiz os testes, mas eu vou mostrar pra vocês depois. Mas eu vou começar aqui com o Venom. E seguinte, o Rename disse que é recomendado aplicar ele em um cubo mágico que é muito solto. Por quê? Porque na hora que você for aplicar ele nas peças internas, né? Nas tracks ali do cubo, as peças vão meio que se juntar. E vai evitar corner twist, pop, enfim. E pra testar o Venom, eu vou estar aqui utilizando o cubo mágico WRM V9 na versão Maglev. Ele está sem nenhuma gota de lubrificante. Parece que tá todo lubrificado, mas não tá. Ele tá bem seco. Enfim, como ele é um cubo solto, bem solto, inclusive a regulagem que eu uso é solta, mas ele já tem essa fama, né, de ser um cubo solto. Como ele é solto, ele dá muito corner twist. E também, às vezes, ele dá até pop. Então, eu vou fazer os testes aqui com o Venom, né? No WRM V9. Então, vamos lá abrir. Vamos lá. Vou pegar aqui o cubo, mas eu vou aplicar em três peças, nessas três peças aqui. Eu vou aplicar o Venom, né? Vou colocar ele aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouco no cotonete. Acho que eu peguei muito. Mas, ó. E vou colocar aqui nas tracks. Bom, apliquei ele aqui. Agora eu vou encaixar e depois eu vou limpar ali, né? Porque acho que eu sujei só um pouquinho o cubo. Mas eu vou colocar aqui bonitinho as peças. Vamos lá. Os primeiros giros aqui, deu pra espalhar o lube. Já deu pra sentir uma baita de uma diferença. O Renan me disse mesmo que esse lubrificante era pra deixar o cubo mais lento, sabe? E como esse cubo tava com uma regulagem muito solta, deu pra deixar ele mais lento. Ficou muito melhor. Tinha até trocado de main, porque eu não tava gostando mais do feeling do WRMV9. E agora, deu uma vontade de treinar nele. Porque, sério, ficou muito top. Já deu uma diferença, assim, absurda. E é uma diferença boa. Não é nada que vai atrapalhar nas soas. Ao contrário. Vai melhorar demais. Uma outra coisa que eu percebi durante esses giros, foi que não deu nenhum corner twist até agora. E era só de começar a embaralhar o cubo e ele já dava muito corner twist. Enfim, olhando aqui, pra você saber se o lubrificante espalhou ou não, é só você olhar se todas as peças vão estar com um rastro de lubrificante preto. Se sim, é porque espalhou. Se não, aí você põe mais um pouco e espalha. Enfim, eu acho que eu coloquei a quantidade certa de lube. Eu achei que era muito, mas acho que foi perfeito. Deu ali um controle absurdo no cubo. E olha que só tá com o Venom aplicado. Então agora eu vou adicionar o Vita pra gente ver como que vai ser essa mistura. Já estou aqui com o Vita aberto. Enfim, eu vou aplicar ele em cima do Venom, né? Vou aplicar ele aqui, ó. E aqui do outro lado também. E agora a gente vai fechar ele aqui e vamos espalhar. Que combinação absurda. Sério, ficou surreal o feeling desse cubo. Vocês tem que comprar esses dois lubes, né? O Venom e o Vita e fazer esse setup do cubo de vocês. Porque eu tenho certeza que vai funcionar e vai ficar assim perfeito como o meu cubo ficou. A regulagem que tá o cubo junto com esses dois lubes deu uma combinação muito boa. Eu já percebi uma melhora, tanto no feeling, né? Como eu disse aí pra vocês. No corner twist que não deu nenhum até agora. O pop também. Qualquer movimento que eu fazia, ele já escapava em uma peça do meio. E o corta-quinas aí continua muito bom. A corta-45 de boa, a corta-quinas reverso. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like que isso é muito importante. Se inscreva aí no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E nenhuma novidade que a Cuba Brasil lançar. E é isso. Se você se interessou pelos lubrificantes, eu vou deixar o link deles aí embaixo, tá? O kit, né? Que no caso, lá no site, o kit ainda é o Gold, o Sky e o Volcano. Vou deixar o link aí embaixo. O Vita, por enquanto, você consegue comprar ele separadamente. Vou deixar o link aí também. E o Venom, como eu disse, ainda não está disponível no site. Mas assim que estiver, eu vou atualizar aqui a bio. Vou colocar o link aí pra vocês na descrição. E, antes, eu vou soltar o link lá no meu Instagram, tá? Então, eu recomendo que vocês me sigam por lá pra não perder o link desse incrível lançamento. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.